Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao workshop de hoje com o tema Escolha o melhor sistema para aquecer a minha casa. Eu sou o Rui Bota, estandar em direto da loja de Setúbal e convido-os a ficarem connosco na próxima hora. Ao longo da próxima hora iremos lhes dar soluções para combater o frio nas nossas casas de forma a ter um melhor conforto com menor consumo energético. Iremos ver quais as vantagens e desvantagens dos nossos sistemas de aquecimento. Já sabem, podem colocar as vossas questões e acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós daremos resposta às vossas perguntas, se for possível, enquanto corrom no nosso workshop. Se não, mais tarde, damos resposta a todas elas. Para nos falar sobre este tema, temos um colaborador também da loja de Setúbal, o Ruben Matos. Olá Ruben, bom dia. Obrigado por teres aceito a tua presença aqui no nosso workshop. O Ruben é vendedor da secção de conforto e vai partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua experiência sobre o tema de hoje. Ruben, eu propunha que começássemos por falar quais são os artigos que nós temos disponíveis, qual oferta que nós temos para quem nos visita, quer seja online, quer seja a presença física na loja, qual oferta que nós temos para as pessoas que nos procurem tornar o celular mais confortável para combater o frio. Então, Rui, agradeço o convite. Nós temos uma vasta oferta. Temos desde aquecimento elétrico, temos aquecimento a gás, temos aquecimento a lenha, pellets, temos aquecimento a bioetanol e temos aquecimento a parafina. Portanto, temos uma vasta oferta de produtos disponíveis. Exatamente. Portanto, aí existe, tu falaste também de aquecimento elétrico, portanto, existe uma diferença entre os que são elétricos e os que não são. Qual é que é a principal diferença e já agora as vantagens também que existe? Então, a principal diferença é o combustível que utilizam, o elétrico utiliza a eletricidade e depois os outros utilizam cada um o seu combustível. Os elétricos são os mais práticos no sentido que basta ligá-los a uma tomada e eles ficam a produzir calor. Portanto, o funcionamento não requer nenhuma dificuldade, não é? É fácil, porque basta fazer a ligação e está tudo a funcionar. Temos também outros mais práticos, que também temos aquecimento a gás, que da mesma forma colocamos uma botija de gás e eles também vão funcionar. Usa combustível de parafina ou bioetanol, também são bastante práticos nesse sentido, porque não carecem de uma instalação. Ao contrário de a lenha ou a pellets, que aí já, em salamandras recuperadores, já precisa de uma instalação. É precisamente aí que tu falaste nas pellets, é um artigo que tem muita procura, não é? Nós ouvimos falar muito em salamandras a pellets e acredito que há muitas pessoas que ainda nem sabem exatamente do que é que se trata. Explica-nos o que é que é uma salamandra a pellets, no que é que consiste? Então, a salamandra a pellets consiste numa versão de uma salamandra a lenha, mas com um rendimento muito superior. Isto porque as pellets são derivadas de madeira, são tratadas, ou seja... Portanto, o consumo é ecológico. Exatamente. Elas são desidratadas, o que é que isto faz? Faz com que, em relação à lenha, elas vão produzir muito menos fumo e têm um rendimento de calor muito superior. Então, em relação à tradicional lenha, é uma vantagem, não é? Utilizar uma salamandra a pellets, o consumo a pellets é mais vantajoso? É muito mais vantajoso. Além de que é muito mais prático de arrumar, produz muito menos cinza, tem menos tendência a deixar o vidro da salamandra escuro ou fumo. É bastante vantajoso. Portanto, na tua opinião, tu aconselhas as salamandras a pellets? Sim, para espaços grandes, deve ser dos aparelhos que vai produzir mais calor, com menos consumo. A recuperadora de calor também é um artigo que tem muita procura, não é? Sim, tem bastante procura, porque normalmente as casas que têm uma lareira aberta, ou seja, onde a lenha simplesmente arde, têm uma eficiência muito baixa. O chamado 80-20, perdemos 80% do calor e aproveitamos 20%. Quando é introduzido um recuperador, seja ele a pellets ou seja a lenha, é o inverso. Nós perdemos cerca de 20% e aproveitamos 80%. Uma diferença bastante grande nesse sentido. Carece de uma instalação, ou seja, temos que encastrar o recuperador, é necessário sempre algum tipo de obra. Ok, então e em relação a consumíveis, o que é que nós podemos sugerir, portanto, a quem nos procura, que a consumíveis há que nós temos disponíveis na nossa gama? Já referiste a lenha, não é? Pronto, dentro da lenha nós temos vários tipos de lenha. Temos lenha de azinho, temos lenha de sobro, temos eucalipto e depois para ajudar a acender a lareira, ou o recuperador, temos depois as aparas e as pinhas, associadas com as acendalhas. As acendalhas é que nós temos até aqui um exemplo. As acendalhas é um artigo que também tem muita procura, não é? Tem muita procura. Qual é que é a vantagem? Porquê é que as pessoas procuram as acendalhas? A vantagem das acendalhas é porque vai conseguir acender a lareira com muito mais facilidade. De outra forma, teria alguma dificuldade em fazer a ignição do lume. Tu falaste há pouco a biomassa, explicando-nos o que é que consiste a biomassa. É uma palavra que está muito em voga também hoje em dia, estou a ouvir falar. Exatamente. A biomassa consiste basicamente em tudo o que seja lenha, derivados de lenha. O que nós cá vendemos, vendemos lenha, todo o tipo de lenha, sobro, azinho, eucalipto. Temos também as pellets, que também são uma biomassa e temos também as briquetes. As briquetes consistem mais ou menos o mesmo que as pellets, mas neste caso em troncos maiores para serem utilizados em alternativa à lenha. Rubén, então concluímos que nós ao decidirmos a escolha do equipamento que nós queremos para aquecer a nossa casa, devemos ter em consideração a área que queremos aquecer. Não é simplesmente para a casa toda, mas uma determinada área que faça sentido aquecermos um espaço. Portanto, temos que ver quanto é que mede essa área, qual é que é a capacidade que nós temos para colocar um aparelho para aquecer a casa, certo? Exatamente, Rui. Então, um dos principais princípios que temos que saber para adquirir um aparelho vai ser a área. A área do aparelho é fundamental, porque temos que adquirir um aparelho que tenha potência suficiente para aquecer essa área. caso contrário, o aparelho poderá nunca chegar a atingir a posição de conforto, ou seja, a sensação de conforto que nós desejamos que o aparelho nos produza. Olha, Rubén, temos aqui uma questão de alguém que está a assistir, relacionado com as salamandras a pellets, que falaste há pouco. Sim. Pergunta-te como é que é o sistema de exaustão. Então, praticamente todas as, ou seja, salamandras a pellets, ou seja, recuperadores a pellets, elas têm um sistema de exaustão onde são tubos de 80 mm, ou seja, muito mais pequenos em relação a uma salamandra a lenha ou um recuperador a lenha normal. Essa instalação é feita da mesma forma que usa aparelhos a lenha, mas com uns tubos mais reduzidos. Então é uma boa opção. Exatamente. Na tua opinião é uma boa opção a pessoa que opte por uma salamandra a pellets. Que desejamos instalar uma salamandra ou um recuperador a pellets e já temos outra solução anterior, é sempre compatível. Temos aqui outra questão. O Rui Freixo pergunta-nos, emissores com pedras são mesmo económicos? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que eles são efetivamente económicos, mas há aqui um facto que temos que ter bastante atenção, que é o isolamento térmico da divisão da casa em si, pois o emissor só vai ter o seu desempenho se a divisão conseguir manter o seu calor. Caso o calor que é produzido seja perdido, isso não vai ter a vantagem em ter o emissor a pedra ou cerâmica ou ferro fundido, que é o elemento que vai conservar essa inércia. Isto consiste no quê? O aparelho vai produzir o calor, o termostato vai chegar ao ponto que está programado e vai desligar o aparelho. Nesta fase, o elemento que está no aparelho, seja ferro fundido, seja cerâmico, ele vai começar a emanar o calor sem estar a existir consumo. E é aqui que se dá a grande economia. Agora, esta fase só se consegue atingir... Então, isso é importante realmente? É bastante importante. Esta fase só se consegue atingir se houver isolamento térmico. Caso não o haja, o calor perde-se e os aparelhos nunca conseguem chegar ao ponto em que o termostato desliga e entra na sua fase, no seu ciclo económico. Aí já falamos mais à frente acerca dos isolamentos. Olha, tem aqui uma questão que ao fim e ao cabo vem resumir aquilo que nós tivemos a falar há pouco, que é qual é que é o melhor e mais barato equipamento de consumo. Cá está, aqui temos que ver com a área que realmente nós vamos escolher, aquela zona da casa que nós queremos e que temos mais interesse em que seja aquecida, correto, Rubem? Exatamente. Então, temos aparelhos elétricos, consoante a área, temos aparelhos elétricos baratos que produzem, no caso de um termoventilador, ele vai produzir calor rápido e vai espalhá-lo. São aparelhos... Já agora estou a falar do termoventilador, porque é um artigo que tem muita procura e nós por vezes associamos que é um artigo que consome muita energia, não é? E se calhar às vezes até não é assim que acontece. Cá está, depende do espaço que nós queremos aquecer. Exatamente, depende do uso que lhe vamos dar. Se vamos utilizar um aparelho elétrico, imaginemos, com uma resistência de 2.000 watts que dará para uma área mais ou menos de 20 metros quadrados. 20 metros quadrados é, digamos assim, uma sala de dimensões normais, não é? Dentro da média. No apartamento, 20 metros quadrados. Então, esse aparelho, se for para um uso pontual, ele não se vai tornar muito dispendioso, mas se formos utilizar um aparelho elétrico durante muitas horas, aí vai nos fazer crescer a fatura elétrica bastante. Também temos de ter em consideração quando formos decidir um dos aparelhos o tempo que o queremos utilizar. Exatamente. Se é para uma hora, se é para um dia inteiro, se é para três ou quatro horas, não é? Quanto maior for o tempo de utilização, maior terá que ser o investimento, pois caso contrário, vamos pagá-lo mais tarde na fatura da eletricidade. Claro, irá ter essa desvantagem, claro. Exatamente. Temos de ter em consideração realmente o espaço e o tempo que o queremos utilizar. E o tempo de utilização. Olha, em relação a que é acessórios, o que é que podemos oferecer para quem nos procura? Temos tubos, isolados? Se for, no caso de salamandras, a pellets ou salamandras, a lenha, nós temos os acessórios todos necessários, seja curvas, seja tubos, seja os chapéus, girândulas, tudo o que é necessário para fazer essa linha. As girândulas têm muita procura, não é? Vê-se muitas vezes nos estilhados nestas casas. Sim, sim. Elas ajudam bastante na exaustão dos fumos, porque à medida que os gases em expansão sobem, ela começa a girar. E é uma boa opção, na tua opinião? Sim. Quando existe alguma dificuldade na desenfumagem dos aparelhos, as girândulas são uma boa solução. Elas vão ajudar. Dentro desses acessórios, nós temos também tubos isolados. E os tubos isolados ajudam a prevenir a condensação, que é gerada quando os aparelhos começam a arrefecer e existe umidade no ar, ela condensa nos tubos e provoca o escorrimento. Nesse sentido, esses tubos isolados, eles vão ajudar a prevenir que isso aconteça. Também temos, e penso eu, que é uma boa opção, a grelha de rede regulável, não é? Então, temos grelhas de rede que servem para, no caso de recuperadores de calor ou salamandras apélates, com saídas canalizáveis para encaminhar o calor para outras divisões, essas grelhas são colocadas para se controlar depois o calor que sai para essas divisões. Olha, eu vejo que temos aqui um aquecedor de casa de banho, não é? Também há um artigo que as pessoas procuram muito, quer-nos falar sobre ele? Então, nós neste caso temos aqui um aquecedor com resistência de quartzo, ele emite infravermelhos. Eles são rápidos em termos de aquecimento, mas transmitir esse calor na área em si não são muito eficientes, até porque eles não possuem nenhum tipo de termostato que o vá a desligar e emitem luz quando estão a funcionar. Ou seja, neste caso, ele sem termostato, ele vai estar sempre a consumir. Quando nós nos apercebemos que realmente a casa de banho já está quente, temos a nós a desligar o aparelho. Este é um da nossa marca, da Equation, portanto, é da nossa marca própria e vejo que refere à área em que ele passa a ser utilizado, não é? Tem o consumo de 1.200 watts e dá para uma área de 12 metros quadrados. Esta informação vem nas embalagens. E é importante também ter em consideração quando vamos escolher estes ativos. A maioria dos aparelhos faz referência à sua potência e à área que se adequa, sendo que podemos ter sempre como regra, em média, serão 1.000 watts por cada 10 metros quadrados. Isso vai nos ajudar a poder escolher e adequar o aparelho à área que nós pretendemos. Ok. Olha, tem aqui mais uma questão. Pergunta-nos qual a diferença entre um recuperador de calor e uma salamanda. Então, tudo o que seja recuperadores, significa que eles vão estar encastrados, ou seja, num sítio onde existe o espaço de uma lareira tradicional, aberta, ou até pode ser feita de novo. Salamandras significa que é uma peça que estará exterior, sem nenhum tipo de pano, e ela vai trabalhar, ou seja, todas as faces vão estar expostas. Mas tem vantagens e desvantagens entre um e outro. O que é que tu aconselhas? Se for nas salamandras, só tem necessidade de instalação, ou seja, a obra só vai consistir em fazer a exalcestão dos fumos. Se for um recuperador e não tiver uma lareira tradicional, terá que fazer uma obra maior, porque vai ter que criar o espaço para poder instalar. Olha, ainda dentro aqui do assunto dos tubos das pellets, perguntam-nos se a saída é feita pela parte de trás. Sim, por norma a saída é atrás. Existem alguns modelos que têm depois a possibilidade de sair diretamente por cima. Recuperadores a pellets para aquecimento central, é recomendado? Então, podem ser uma vantagem. Nesse caso, existem salamandras com hidro, que elas funcionam mais ou menos com o mesmo conceito das caldeiras a gás, que depois irão aquecer os vários radiadores que possam estar instalados pela casa, em áreas grandes, essa será uma das melhores opções. Ok, outra questão. Posso usar o meu recuperador de calor com pellets em vez de lenha? Então, se for... Essa é uma questão que se usa muitas vezes, não é? Sim, sim. Poder pode. Existem queimadores específicos para poder colocar dentro do recuperador. Temos que ter sempre atenção se o espaço que o recuperador tem consegue suportar o queimador, porque normalmente são um bocado volumosos. Se couber, pode queimar as pellets. Não terá o mesmo rendimento em relação a uma salamandra ou a um recuperador específico a pellets. Isto porquê? Porque o recuperador ou a salamandra específico a pellets, ela vai controlar e vai dosear consoante a necessidade. Nós, quando temos um queimador de pellets dentro do recuperador, ele está cheio e ele vai queimar normalmente. Ah, é de acordo com a necessidade. Exatamente. Ok. Tenho aqui outra questão, Rubem. Nas salamandras da pellets, o tubo de admissão de ar para combustão é obrigatório que esteja ligado ao exterior ou pode puxar ar da divisão onde se encontra? Então, não é obrigatório. Sendo que, se for uma casa com um isolamento bastante bom, deverá ser da rua. Isto porquê? Porque o ar que está dentro de casa vai acabar por ser consumido e não vai ser reposto por causa do isolamento. Se não houver um isolamento muito bom, não há essa necessidade porque o ar vai ser reposto. Acaba sempre por entrar por uma janela, por baixo de uma porta e ele vai sempre fluindo naturalmente. Rubem, eu estava aqui a reparar que nos acessórios que nós temos, existe aqui este que também tem uma grande procura, não é? Exatamente. Explica-nos qual é que é a função. O cordão que serve para vedar as portas, seja de salamandras, seja de recuperadores de calor, porque eles, como estão sujeitos ao lume, ao calor, eles vão-se degradando e, consoante a necessidade, vai ter que se fazer uma manutenção. Eles trazem normalmente a cola e têm que se adequar sempre, consoante a espessura, à sua aplicação. Nós temos uma vasta gama de acessórios para as recuperadoras de calor e para as salamandras, não é? Estou aqui a ver, também temos aqui o limpa-vidros, também é um artigo que procuram muito. O limpa-vidros, temos que ter sempre atenção, porque só podemos fazer a limpeza, seja de salamandras recuperadores, quando ela está mesmo fria, caso contrário, corremos o risco de partir imediatamente. Essa dica é importante, porque muita gente pode não saber. É importante para não correr esse risco. O choque térmico dá-se e partimos o vidro com essa utilização. Olha, há pouco falávamos em isolamentos. Eu cheguei a uma conclusão, nós já, a semana anterior, tivemos uma vaga de frio grande, portanto, sofremos com o frio que se fez sentir. Chega-se à conclusão que a maior parte das nossas casas não está preparada para proventos para os frios que se fez sentir, não é? Mas isto para o inverso, tanto para o calor, quanto para o frio. Exatamente. Mas concordas comigo, não é? Sim, 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 perfeitamente. Então, as casas, principalmente as mais antigas, não eram feitas com nenhum tipo de isolamento. O que é que isso faz? Faz com que as casas sejam bastante frias e, por muito aquecimento que nós colocamos lá dentro, nunca chegamos a sentir... Quando se faz sentir esses frios, é isto uma procura de um aparelho que venha a dar mais conforto à casa, mas, se calhar, devemos também refletir sobre o isolamento, não é? E o que é que nós temos de disponível que possamos observar? Temos vários tipos de isolamento. Temos a XPS, temos a cortiça, temos a lã-de-rocha. Há vários tipos de isolamento que podemos aplicar nas nossas casas. A cortiça continua a ser os mais procurados, não é? A cortiça também, além de ser natural, ecológico, é dos elementos com maior eficiência em termos de isolamento. É dos que são utilizados já nas casas mais antigas e ainda hoje em dia se não é utilizado. E falaste de XPS, para quem não sabe? Então, é um... Neste caso, como temos aqui na imagem, é um... É um elemento que é expandido, ou seja, poliuretano expandido, mais ou menos dentro do mesmo género, que vai nos proporcionar um isolamento bastante barato e fácil de aplicar. A lã-de-rocha também é útil em isolamento? Sim, a lã-de-rocha também é muito tradicional, também é utilizado bastante no isolamento em recuperadores de calor, para fazer, com a parte de alumínio, serve para fazer esse isolamento térmico para que não se perca o calor. E é eficaz, na tua opinião? Bastante eficaz. As janelas de PVC, também cada vez tem mais procura, não é? É um isolamento que também é eficaz? Então, temos janelas de PVC, hoje em dia utiliza-se bastante com vidro duplo, com o corte térmico, que nos permite que haja um isolamento bastante bom nas nossas janelas, ou que dão acesso a varandas, diretamente para o exterior, e vão fazer esse corte térmico logo à raiz. Ruben, avaliação das etiquetas energéticas, o que é que estás a dizer? Então, principalmente nos ar-condicionados, nós temos de ter sempre atenção. A etiqueta energética vai-nos facilitar na escolha, porque podemos ver logo o tipo de equipamento é mais eficiente. Isso é um aspecto que nós temos de considerar quando vamos excedir, por exemplo, pelo ar-condicionado, como tu estavas a referir, não é? Muitas pessoas podem não saber, mas devemos ter em consideração a avaliação da etiqueta energética, para permitir um menor consumo de energia. Exatamente. Podemos ter uma diferença entre um A e um A3+, podemos ter diferenças de 30% de menor consumo, o que depois se traduz... Sendo que o A significa o menor consumo de energia. Sim, dentro do A depois temos A mais, A2+, e A3+. Sendo do A para o A3+, temos uma diferença já bastante acentuada e que depois se traduz numa economia de energia bastante significativa no final da fatura. Ainda dentro do tema da economia de energia, nós temos disponível na nossa loja a certificação energética, o que é obrigatório até, não é? Exatamente. Ou seja, quem quer comprar ou vender uma casa, é obrigatório fazer... Exatamente, nós temos esse serviço. E do conforme é que pode ser feito? Basta-se dirigir às nossas lojas, dirigir-se aos nossos serviços e nós podemos agendar a visita do técnico para fazer essa certificação energética, sempre que necessário. Aqui ainda dentro do tema, portanto, fontes de energia, custos, benefícios, o que é que podemos falar sobre isso para quem está a ver? Então, temos que considerar que o equipamento elétrico funciona sempre em watts, watts hora, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o aparelho, cada hora que estiver ligado, no caso deste aqui, 1.200 watts, vai consumir essa potência. E nós, quando pagamos a fatura, nós pagamos o kWh, que é equivalente a 1.000 watts. Temos que considerar sempre que, em média, vai depender de fatura para fatura, mas é uma média de 20 cêntimos cada 1.000 watts. Se nós ponderarmos que um aquecedor, um radiador a óleo normal, que a maioria das pessoas têm em casa, de 2.000 watts, vai-me consumir 2 kWh, que significa cerca de 40 cêntimos, vezes o número de horas que eu vou ter, aqui eu posso ver que, no final do mês, poderei ter uma fatura bastante elevada. Então, o radiador a óleo, na tua opinião, é um equipamento que consome muita energia? É assim, qualquer elemento elétrico que tenha uma resistência de 2.000 watts, ele vai ter o seu consumo. A maneira com que o faz, poderá ditar se vai ter mais economia ou não. Já está, novamente temos que ter em consideração o aspecto do tempo que vamos utilizar e a área que queremos aquecer. Exatamente, que é, depois, neste caso, se considerarmos um equipamento, ou seja, um radiador a óleo de 2.000 watts versus um emissor de calor de ferro fundido, dos dois que têm a mesma potência, isto vai fazer com que o radiador de ferro fundido faça um ciclo de economia maior, porque assim que o termostato o desligar, ele vai estar um período de maior tempo a emanar o calor que foi conservado pela sua inércia. Enquanto o radiador a óleo tem uma conservação menor de calor e vai-se desligar, vai-se voltar a ligar mais rápido. Olha, temos aqui uma questão que perguntam se aconselhamos bombas de calor para aquecimento central. Qual é a tua opinião? Então, as bombas, caso já tenha a instalação de aquecimento central, a bomba de calor deverá ser dos equipamentos elétricos mais económicos que podemos ter para essa utilização. As bombas de calor? As bombas de calor. Ok. Já agora, já que falas das bombas de calor, existe, e se calhar a maior parte das pessoas te conhece, existe um apoio do Estado para quem adquire uma bomba de calor, não é? Então, o Estado tem em ação, agora a pessoa faz a compra do aparelho e depois candidata-se. Ok. Então é importante referir que também não é garantido, não é? Exatamente. A pessoa não pensa que... Consoante o tipo de aparelho que adquirir, depois vai ao site e faz essa candidatura. Mas também não custa nada tentar, é um benefício que podemos ver nos afluir, claro. Hoje em dia, cada vez mais. São uma alternativa as bombas de calor, seja às antigas caldeiras a gás, ou caldeiras a gás óleo, que tinham um consumo já alto. Até há uma vantagem, uma bomba de calor. Até há uma vantagem, sim. Apesar do preço que... É sim, representam um preço, mas aqui está. Sempre que nós fazemos um investimento, depois a médio e longo prazo, vamos ter esse retorno. Claro. E faz a diferença. Ruben, aqui as vantagens e as vantagens do aquecimento elétrico, penso que é o que mais nos interessa e aquilo que nos preocupa mais. O que é que nos podes aconselhar em relação a isto? Então, no aquecimento elétrico, ou seja, normalmente quando faz muito frio e não nos conseguimos aquecer, o impulso vai ser adquirir o aparelho, que gera calor o mais rápido e nos vai satisfazer. Sendo que aqui, consoante as horas de uso, isso depois pode-se reverter. Ou seja, nós quando pagamos pouco pelo equipamento, mas vamos usá-lo muito, depois poderemos ter uma fatura, no final, bastante elevada. O investimento que não fizemos num aparelho que consiga fazer essa gestão da energia mais eficiente, depois paga-se no final do mês. Que é, imaginemos, no caso de um termoventilador, são aparelhos que criam calor rapidamente e tem uma ventinha que o espalha. Tem uma desvantagem que será o ruído, eles são mais ruidosos. Temos contra... Isso também temos de ter em consideração, não é? Pois o ruído é importante. Poderemos, em comparação com um aquecedor a óleo ou um convector, que praticamente não fazem barulho. Sendo que o óleo, temos de considerar que é mais lento a aquecer. Daí, às vezes, o desagrado da maioria dos clientes é em relação ao óleo. Mas, acaba por... Por ter um aquecimento mais lento, vai implicar também... Mais tempo ligado, exatamente. Se for para utilizações de pouco tempo, se calhar não compensa. Compensa mais ter um convector que produz inediatamente calor, assim que o ligamos. Mas, esse tipo de aparelhos elétricos mais barato, temos de ter em conta que deverá ser só para... para um tempo de utilização mais curto. No máximo, quatro horas. Porque a partir de quatro horas... Quatro horas? Sim. Mas, porquê quatro horas? Porque, a partir daí, se for utilizado mais do que esse tempo, no final do mês, vai-me-se trazer uma fatura de luz bastante elevada. Isso é importante, olha. Esse aspecto é curioso. Temos, depois, nesse sentido, temos aquecedores a gás, que são uma alternativa, ou aquecedores a parafina. Esses são chamados de outspot? Exatamente. Eles produzem calor bastante bom, ou seja, sempre em áreas de 35, 40 metros quadrados, com um consumo muito reduzido. Ou seja, um aquecedor a gás, por hora, ele provavelmente vai gastar o mesmo que um radiador a óleo, mas produz o dobro do calor. Logo, aqui, há uma vantagem bastante grande. Temos também, depois, nos aquecedores a parafina, que funcionam mais ou menos dentro do mesmo conceito, sendo que é um combustível a parafina, e o a gás é uma garrafa de gás. Nesses aparelhos, temos que ter sempre alguns cuidados. Ou seja, os aparelhos não podem estar muito perto de nada que seja cortinados, tapetes, moldes, sofás. Temos que ter atenção também com as crianças, podem-se chegar lá ao pé, ou mesmo animais. Temos que ter sempre esse fator. Precisa também sempre de um arejamento. Ou seja, precisamos ter ou uma janela, ou uma porta entreaberta para fazer a reciclagem do ar que está a ser consumido. Portanto, eu convido-vos a continuar a assistir ao nosso workshop. Podem colocar as vossas questões. Nós estamos aqui para vos ajudar a responder. Se não for possível, na altura, já sabem que iremos dar uma resposta mais tarde. Mantemos o horário das 11 da manhã, devido à atual situação de pandemia e no formato de live streaming. E por falar nisso, tenho aqui uma questão que chegou. Ruben? Sim. Gostaria de saber qual a melhor opção para dois quartos com cerca de 14 metros quadrados. Será um multisplit ou dois individuais? Portanto, uma área de 14 metros quadrados. Há pouco falavas, por exemplo, dos 20 metros quadrados que até referimos que era uma sala. Exatamente. Por exemplo, um quarto para 14, qual é a melhor opção? Então, se for em aros condicionados, pode adquirir um aparelho multisplit com duas unidades de 9000 BTUs que deverão servir perfeitamente para essa área e que é um aparelho multifacetado porque ele vai poder usufruir do aparelho durante praticamente todo o ano. De inverno ele produz calor, de verão produz frio e se for uma casa úmida ele também faz de desumificador o que é bastante vantajoso. Em relação aos outros aparelhos, ele vai ficar instalado na parede, não nos vai ocupar o espaço físico na divisão, na parte útil que utilizamos que é o chão. Arrovelha, ar-condicionado. Sim. O que é que nos dizes sobre isto? Nós temos, como estava a referir, o ar-condicionado é um aparelho que vai servir praticamente para todo o ano. É dos aparelhos mais multifacetados pela produção de calor, produção de frio, na parte de desumificador. Então aí já temos uma vantagem, não fugir daqui do tema que era para aquecer a casa, estamos no inverno, mas também uma pessoa optar por a escolha de um ar-condicionado também vai ter benefícios no verão para refrescar a sua casa. Portanto, aí já é uma boa escolha, uma boa opção. Uma boa opção. Contudo, é um investimento e necessita de uma instalação. Sendo essa instalação, hoje em dia, obrigatoriamente tem que ser efetuada por um técnico credenciado. É importante referirmos isto, muitas pessoas não sabem e acabam por às vezes fazer a instalação sem terem noção dos perigos que possa ter. Exatamente. devido à utilização de gases florados, terá sempre que ser um técnico credenciado para poder fazer essa instalação. Feito este investimento inicial, é um aparelho que vai nos trazer um retorno a médio prazo, tanto em relação a frio como a calor, até mesmo um desumificador. se nós considerarmos comprar um aquecedor, comprarmos uma ventrinha, comprarmos um desumificador, estes aparelhos todos juntos concentram-se ali só num muito mais eficiente. Rubem, foi-te que escolheste a maior parte dos equipamentos que aqui estão. Queres-te nos falar mais ao detalhe do que é que aqui se encontra? Aqui temos um radiador, não é? Sim, sim. Temos um radiador a óleo, neste caso é um radiador pequeno, ele ali indica, ou seja, normalmente se fôssemos considerar os 900 watts daria para 9 metros, neste caso ele dá para até 5. Isto porquê? Porque ele tem uma, como CEA é pequeno, tem uma área de transmissão de calor ao ar muito pequena, o que vai reduzir o seu desempenho. Então aí será indicado para um espaço mais pequeno? Exatamente. Se calhar num quarto, um aquecedor para um espaço mais pequeno ou então só para estar ali perto, para nos dar algum conforto. Não podemos esperar um aparelho quando são aparelhos de baixa potência, que é o caso também deste termoventilador. eu ia perguntar precisamente essa questão. Entre o radiador, por exemplo, o termoventilador para um espaço que não seja muito grande, qual é a tua opinião que devemos utilizar? Assim, o termoventilador vai nos ajudar a espalhar esse calor mais rapidamente em relação ao radiador a óleo, mas contudo são os dois aparelhos muito fracos, ou seja, servem só para nos dar ali algum conforto pontual, não vão servir para aquecer uma sala ou um quarto o suficiente. Portanto, é para um aquecimento rápido, não é? Exatamente. E que tem também, como já referiste há pouco, algum consumo de energia, não é? Temos que ter isso em consideração. Eles têm menos, mas também produzir muito menos calor. Está sempre relacionado no elétrico a resistência e a produção de calor. Quanto mais fraca for a resistência, menos produção de calor ele terá. Ok. Depois temos aqui também outro tipo de equipamento, não é? Os emissores. Temos os emissores, como já referi, os emissores existem vários tipos. Existem emissores de secos, ou seja, eles são só o corpo em alumínio. Existem emissores de fluido. O fluido é equiparado a um radiador a óleo, mas com um desempenho maior. Existem emissores cerâmicos, emissores de ferro fundido. Todos estes elementos que o emissor tem lá dentro vão fazer com que ele tenha um melhor desempenho. Desde o seco, até o ferro fundido vai conseguir conservar mais inércia, mais calor. O que é que isto acontece? Quando nós colocamos a temperatura que queremos, temos também ter sempre atenção. Essa temperatura tem que ser uma temperatura tangível. Caso contrário, se eu colocar uma temperatura de 30 graus, provavelmente o aparelho nunca vai conseguir chegar aos 30 graus. E nunca, o termostato nunca vai fazer o trabalho dele que é desligar o aparelho e emanar o calor conservado pelo elemento que tem lá dentro, neste caso, o ferro fundido. E daí nunca vou ter a poupança de energia que seria esperada do aparelho. A instalação deles é simples, não é? É uma instalação simples, ou seja, basicamente são simples de parede. É colocar uns portos na parede, colocá-lo e ter uma ficha o mais próxima possível para poder ligá-lo. E nós temos disponíveis a estes portos, não é? A maioria deles já trazem estes portos incluídos. Ah, já vai incluído. Exatamente, exatamente. Com a embalagem. Eu tinha aqui uma pergunta, Rubem, gostaria que explicasse melhor o que é uma bomba de calor e para que serve, o que necessita para ser instalada e o que consome. Então, uma bomba de calor ela serve para aquecer águas, águas sanitárias ou águas para um aquecimento central. Elas funcionam com o mesmo princípio de um ar-condicionado, sendo que o ar-condicionado aquece o ar e neste caso na bomba de calor esse calor é direcionado para aquecer a água que está no depósito. Depois, o consumo é, ou seja, se nós considerarmos em relação a uma caldeira a gás ela poderá ter até um consumo até 70% menor, sendo que a instalação, neste caso, vai ser preciso uma instalação dentro e fora de casa. Isto porquê? Vai precisar de levar uma máquina no exterior, levar o depósito no interior e depois ser conectada então ao aquecimento central. Tu há pouco referiste que era uma boa escolha, não é? Uma boa opção. Apesar do valor que implica inicial. Tem um valor, um investimento inicial voltado, mas que traduz-se depois nesta economia. Eu percebo que pela tua opinião, se calhar a tua sugestão seria um ar-condicionado é que seria mais eficaz? Mais eficaz no sentido de ser um aparelho que dá para mais utilizações a não ser só o calor porque se nós considerarmos temos aparelhos a pellets com uma produção de calor muito superior a um recuperador de calor superior a um ar-condicionado. Tudo depende do que se pretende. Falamos há pouco da lenha. Sim. O que é que nós poderemos, por exemplo, de falar em relação à lenha? Qual é que é as vantagens e desvantagens em relação a um e ao outro? Nós temos distribuídos na nossa loja. Sim. Temos a lenha diazinho. É uma lenha que vai ter uma rentabilidade maior. Diazinho? Diazinho. Sendo que, como é uma lenha mais densa, vai ter mais dificuldade em fazer a sua ignição. daí termos que utilizar sempre roupinhas, aparas, juntamente com as acendalhas para ajudar nesse sentido. Depois, temos a lenha de sobre, que é uma lenha também com alguma densidade. Temos a lenha de eucalipto, que é uma lenha que vai arder mais rapidamente em relação às outras. Pronto. Eu ia precisamente colocar essa questão. Existem lenhas que ardem mais rapidamente do que outras, não é? Nesse sentido, depois também temos as briquetes. Essa decisão também está implicada no preço, não é? A pessoa, quando opta por... é, sim, ligeiramente mais cara quanto mais densa for, porque mais duração vai ter, ou seja, uma lenha de azinho vai arder durante um tronco de azinho, vai arder durante mais tempo em relação a um tronco de eucalipto ou de pinho. Temos também, em alternativa, as briquetes. As briquetes têm a vantagem de ser uma lenha, ou seja, processada, não fazer tanto fumo nem tanta cinza. Também tem muita procura, não é? Também tem muita procura. A gente ainda não sabe do que é que se trata. No entanto, tem uma pequena desvantagem que é, também como ela é desidratada, não tem qualquer tipo de praticamente umidade, ela vai arder com alguma facilidade. Ok, arde mais rapidamente. E em relação ao cheiro? Qual é que é o cheiro mais rápido? O cheiro vai estar dependente se a lenha tem muita resina, se tem cortiça ou se está muito úmida. Isso são fatores que podem influenciar. Olha, temos aqui mais duas questões. A primeira, qual é a nossa opinião sobre o aquecimento central a gás? É mais económico que o ar-condicionado? Então, poderá ser. Depende do número de áreas que se tenha, ou seja, do número de radiadores, do número de divisões. Há aqui muitas variantes. Isso é sempre um pouco relativo. Teria que ser feito um estudo prévio. No entanto, o aquecimento a gás, as caldeiras mais antigas, não eram tão eficientes como as novas. Hoje em dia, já existe caldeiras a gás por condensação que conseguem ter uma economia já bastante elevada em relação às tradicionais a gás. Então, na tua opinião, o ar-condicionado deve ser colocado a uma zona específica da casa ou qualquer pessoa pode optar para onde o achar melhor? Isso. É assim, no ar-condicionado depois passa um bocadinho por uma decisão individual de cada pessoa. Depende o que é que a pessoa pretende do aparelho. Se pretender um aparelho que lhe dê várias funções, sem dúvida é o ar-condicionado. Aqui no hotspot já nos permite movimentar para onde... Exatamente. Também temos os ar-condicionados portáteis. Mas o portátil é aqui um bocadinho traiçoeiro. Porquê? Porque ele precisa sempre ter um tubo de desagustão à rua. Isso vai nos prender sempre ao junto de uma janela que vai ter que ficar aberta. Muitas pessoas optam por o portátil por ser mais prático, não é? Exatamente. Porque escolhem determinada zona da casa que querem refrescar ou aquecer. Um portátil contra um ar-condicionado fixo também tem uma desvantagem que é o ruído. Temos que considerar que no aparelho de ar-condicionado portátil temos tudo junto numa única embalagem. Temos o compressor e temos tudo ali e ele vai produzir algum ruído. No ar-condicionado fixo... Já não acontece essa situação de ruído. Exatamente, porque nós temos o compressor que fica na rua. Logo aqui, cortamos já uma grande parte do ruído. E aqui outra questão. Dentro dos emissores, qual o melhor para uma sala com 30 metros quadrados e para um quarto de dobro? Então, vai depender do tipo de isolamento que tiver, sendo que quanto melhor for o elemento de inércia que esteja no emissor, no caso que nós cá temos será o ferro fundido, para um quarto de 12 metros quadrados que tinhas dito. A sala de 30 metros quadrados e o quarto de 12? Para o quarto, um de 1.500 será o suficiente. 30 metros quadrados é uma sala grande, não é? 30 metros quadrados. Vai exigir, sempre que é uma área já acima dos 20 metros quadrados, os equipamentos deverão ser espalhados. Ou seja, ou teremos 3 de 1.000... Superior a 20 metros quadrados? Ok, esse aspecto é importante. não é uma regra, mas ajuda bastante ao desempenho. É uma dica, não é um conselho. Exatamente. Porque ao termos um aparelho de 3.000 watts concentrado, ao ter 3 em vários pontos, vai produzir um calor mais uniforme na divisão. E quando são divisões muito grandes, se tivermos só um ponto de calor, ele vai se concentrar bastante perto só do aparelho. Nesse sentido, seria ou dois aparelhos de 1.500 watts para a sala. Dois aparelhos? Exatamente. E um de 1.500 para o quarto. Claro que, depois, a economia de energia vai depender muito do tipo de isolamento que a divisão tiver. Porque, se fazemos um investimento num emissor no carro de ferro fundido, que é o que tem o melhor desempenho. Mas, o calor que é produzido pelo aparelho rapidamente é perdido pela falta de isolamento, nunca vamos entrar num ciclo económico. Ou seja, o aparelho nunca vai atingir a temperatura desejada e depois ficar desligado a emanar o calor que ele conservou. Porque, esse calor está sempre a ser perdido à medida que é produzido. Então, essa situação não acontece? Depende. Se for uma casa com um bom isolamento, só é uma boa opção. Cá está, mais uma vez, deve optar pelo bom isolamento. Tenho aqui outra questão. um ar-condicionado portátil é uma boa opção? Referiste a pouco? Sim. Depende. Quando, imagino, não quero fazer nenhum tipo de instalação e quero poder transportar o aparelho para outra divisão. É uma boa opção. Para uma situação de silêncio é quando nós chegamos a considerar um ar-condicionado portátil. Exatamente. Tem sempre a ver com o que se espera do aparelho. Outra questão. Aconselho ao tipo de aquecedor é imitação de lareiras? Assim, esse tipo de aquecedor basicamente é um termoventilador. Sendo que depois tem a parte decorativa que é o efeito da chama. Sim, o efeito estético funciona, mas na prática pode não ser assim tão funcional. Exato. É assim, ele em forma estética ele é bonito e agradável. No seu desempenho ele é apenas um termoventilador que vamos ter, não podemos esperar muito dele. e onde é que o podemos utilizar? Onde é que tu o consegue? É assim. Espaços mais reduzidos nunca além do... Também devido ao fator estético uma vez que ele também funciona como um elemento decorativo se calhar convém mais uma sala, não é? Uma sala será o espaço ideal para ter. Ele vai nos dar a sensação de conforto visual pelo efeito da chama mas ele vai ser sempre um termoventilador normalmente ando entre 1500 2000 lotes para áreas entre 15 a 20 metros quadrados no máximo. Rubem, estamos quase a terminar e que estava só agora para o fecho desse workshop que voltássemos a referir porque é muito importante tanto quais são os custos e os benefícios que nós temos quando optamos realmente por comprar um sistema para aquecer a nossa casa. Já referi isto há pouco. Que aspectos é que nós temos de ter em consideração? Então, o aspecto principal vai ser a área ou o tamanho da área que queremos temos de ter em consideração também sempre o pé direito. Isto porquê? Porque se for divisões muito altas no calor que é produzido automaticamente sobe que a tendência do calor é subir. Temos de ter sempre em consideração esses fatores. O tamanho o pé direito e que tipo de aparelho nós vamos adquirir. E devemos manter por exemplo a sua olhada que queremos aquecer fechada? Assim se for algum tipo de aquecimento a combustível não será não é necessário não se deve fechar. Sim, sim até por uma questão de segurança. Exatamente. Se for um aquecimento elétrico sim, isso vai ajudar bastante porque ao fecharmos o espaço estamos a limitar a perda de calor e aí vamos conseguir ter uma concentração de calor e já influencia também no consumo de energia. influencia bastante porque se tiver num espaço onde tenho a porta aberta o calor que estou a produzir imediatamente está a sair está a fugir ou para o corredor para o hall de entrada está-me a fugir para outras divisões nunca se vai concentrar na divisão que eu tenho no aparelho. Tenho só aqui uma última questão. Sim. Tenho um ar condicionado mas na casa de banho a casa de banho que tenho é fria os aquecedores de toalha aquecem a casa de banho consomem muita energia é beneficio para a nossa saúde. Então os aquecedores de toalhas existem competências suficientes também para proporcionar algum aquecimento dentro da divisão se o espaço não for muito grande podem ser uma opção em termos de ser prejudiciais não vejo porquê até porque eles normalmente são com resistência embutida ela nunca está em contato direto com o ar É uma das vantagens Sim, sim, sim Quais são as principais vantagens da pessoa que quer dizer Vai-nos aquecer vai-nos aquecer as toalhas neste caso e vai-nos proporcionar um ambiente agradável Só aquece as toalhas porque muitas pessoas têm a ideia que às vezes possa também fazer algum aquecimento no espaço e não Aí temos que adequar a potência ou seja, se eu tiver um aparelho de 300 watts entre 100 e 300 se calhar ele nunca me vai dar uma sensação de calor mas se eu tiver aparelhos de 500 750 watts ou mesmo até 1000 aí eles já produzem o calor suficiente para aquecer umas toalhas e me dar um ambiente confortável na casa de banho sendo que tenho que ter em consideração que vou precisar de ligar o aparelho antes de ir para a casa de banho porque como são aparelhos de baixa potência se eu vou tomar banho e chego lá e ligo o aparelho ao mesmo tempo quando eu terminar é que ele vai estar a começar e já que falamos também nas casas de banho existem também termoventiladores específicos para serem usados na casa de banho não é? Termoventiladores splits de parede a maioria deles são sete qual é a característica que os difere dos outros? então eles com muita vantagem de ficarem fixos na parede não nos vão ocupar espaço e vão ficar longe de poder ter alguns salpigos ou alguma estão protegidos contra a umidade exatamente eles são específicos mesmo para a casa de banho eles têm sempre o símbolo e vai-nos também ajudar a que a condensação não se acumula neste caso no espelho que é onde notamos sempre mais Ok Rúmen olha vamos ter que terminar agradeço seja já a tua participação no nosso workshop conta-se que nos esteve a ver também agradeço as vossas questões a vossa presença todas as perguntas que ficaram por responder nós vamos dar uma resposta todas elas garantidamente mais tarde até lá já sabem mantenham-se em segurança fiquem connosco até ao próximo sábado devido à situação de pandemia ainda vamos manter o horário de transmissão das 11 horas da manhã e o tema para o próximo sábado organize o meu roupeiro até lá fiquem bem e um bom fim de semana obrigado pela vossa presença e um bom fim de semana e um bom fim de semana e um bom fim de semana